E agora o desafio começa! Pão. Com sua arma imbuída de pasta de amendoim, Kelsey passaria de Master Guerreira para Master Chef em um só golpe. É um sanduíche de pasta de amendoim com um JP. Isso não é hora de piadas engraçadas, Susan. Tem que melhorar as habilidades dela com a faca pra derrotar o Rick. Ai, por que o garoto tá com um arco? Ele vai fazer um sanduíche de arca-chofra, hã? Susan! Acho que é com o Greg, então. Ah, mandou bem. Guardou a casca pro recheio. Esse Greg sabe como manejar um pão. Ah, e ele escolheu a pasta de amendoim boa. Que meleca! É pasta de amendoim natural. Espero que ele saiba que o óleo separa. Ele precisa mexer, senão... Tempo! Ah, hoje temos pra vocês sanduíche de pasta de amendoim com molho extra. Próximo! Eu e o Mortimer fizemos purê de sanduíche polvilhado com sementes de girassol. Próximo! Eh, sanduíche de pasta de amendoim. No espeto. Próximo! Pera, era pra ser sanduíche de pasta de amendoim? Ai, acho que eu mandei mal. Próximo! Jurada, hoje temos pra você o mais delicioso e clássico. Sanduíche de pasta de amendoim. No estilo clássico, cortado na diagonal. E o vencedor é... Chefe Rick! É claro que eu ganhei. Nenhum de vocês autodenominados cozinheiros chega aos meus pés. Sou o melhor chefe que já trabalhou nessa cozinha. Não! Sou o único chefe que trabalhou aqui. Você tá errado, Rick. Como é que é? Você toca esse lugar do jeito errado. Você se acha um chefe, mas não liga pra sua cozinha. Se você fosse um chefe de verdade, saberia que a Susan faz um bolo de abacaxi invertido incrível. E que o Ramil faz lumpias que são do outro mundo. E que podemos fazer mais do que sanduíches de pasta de amendoim. Mas eu tô começando a achar que você só sabe fazer. Ah! É por isso que é a única coisa que servimos. Mas eu vou mudar isso aqui. Eu te desafio pelo cubo e pelo título de chefe da cozinha. Tá bom. Mas pra provar que faço mais que sanduíches, eu te desafio a fazer pasta de amendoim. Só que dessa vez vai ser no crepe. Tá ligado? Tô dentro. E o desafio começa! Que disputa acirrada! Ai, o açúcar! Ah, o que foi? O que aconteceu? Eu esqueci o açúcar! Açúcar. Ha! Que sobremesa não tem açúcar, belezinha! Pode colocar óleo na panela. Você tá frito. Parece que o Chen tem um as na manga. Ele tá indo na dispensa. Ele tá mudando a receita no último minuto. Ele vai fazer só o gado! Cebola, porco, camarão. Ele tá cozinhando com o coração! Como um chefe de verdade! É ótimo! Tempo! Chefe, eu vos apresento um crepe de pasta de amendoim com uma cobertura de pasta de amendoim. Salpicado com amendoim moído. Bom apetite! Hum! 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 Hoje eu preparei um Bancel. Um crepe vietnamita, recheado com camarão, broto de feijão, coentro e hortelã. E servido com um molho de pasta de amendoim à parte. Minha nossa! O braço do Chen é tão bom que a anciã ficou jovem de novo! Chen é o vencedor! Não!